Vamos aceitar que uma capa de pessimismo cubra tudo e ofusque o mais importante. O Brasil avançou como nunca nos últimos anos. Infelizmente, ainda somos um país com serviços públicos de baixa qualidade. Estamos aprofundando cinco pactos para acelerar melhorias na saúde da educação e no transporte. E para perfeiçoar a nossa política e a nossa colônia. O Pacto da Educação já garantiu 75% dos royalties do petróleo e 50% do fundo social e o pré-sal para a educação. Esse será um dos maiores legados do nosso governo às gerações presentes e futuras. E vai trazer benefícios permanentes à população brasileira por um período mínimo de 50 anos. Já o Pacto do Transporte Público vai significar no curto e médio... O Pacto do Processo